É, e tipo assim, é legal, eu improviso assim, que nem a gente, que o negócio sai mais natural. É legal que todo mundo vê que eu sou desafinado, sou rouco. Se eu cantar num palco, eu saio correndo, o pessoal sai me batendo, entendeu? Que hoje é muito fácil cantar. Você toca um cavaco de um caramba, o outro canta bem e tal, aí aparece um cara lá, rouco, desafinado de todo jeito, e ele já toma conta do palco, canta e acabou e vai embora. Cara, hoje ninguém escolhe mais um cantor pela qualidade, né? Tem vezes que o cara do record que tá tocando lá atrás, ele que devia ser o vocal. Mas já tem o rapaz que ele, não, não cara, eu toco viola, eu que tenho que cantar. Então essa humildade entre um grupo é muito legal. Eu dá valor a você, você dá valor a ele, nós somos um grupo, mas você tem uma consciência. Caramba, essa música aí fica boa eu cantando aí, então. Entendido? Canta essa música aí. Caramba, ficou melhor com ele do que comigo. Aí você tem a humildade, não, cara, você que vai cantar a música. O sucesso é feito assim. Papo, eu gostaria que você explicasse como foi feito um trato de exclusividade com a Warner Music. Cara, esse negócio da Warner Music foi assim. Catinguelê era do Show Papo, que ficava lá em São Bernardo. Aí a Warner Music, quando interessou, que foi fechar o contrato do Catinguelê, aí o Mauro Almeida e o Marquinhos já estavam sabendo, a Maria do Carmo, na Orne também, da editora. E eles sabiam que eu tinha muita música com o Salgadinho, que eu já tinha levado uma fita minha lá na Orne, mas não me aceitaram como compositor, sabe? Porque foi assim, eu pensei, quando eu comecei a fazer as músicas, eu gravei várias músicas numa fita, cassete, até mal gravada, sabe? O cara cantando mal gravado, o Cavaco também, sabe? As que estavam mais, o Cavaco é legal, era o Salgadinho cantando, que estava legal, sabe? O Salgadinho cantando e o... e tocando Cavaco. Essa daí não tinha pra ninguém. Aí eu fui na Orne e falei, olha, eu estou com as músicas aí, eu queria editar. Aí a Maria do Carmo falou, como assim? Falei, você tem alguma música em sucesso? Eu falei, não, a única música que eu tenho gravada é a Fecha na Cozinha, que pede moleque. Fecha na Cozinha é sua? Falei, é, minha do Salgadinho, do Dal e do Juninho, do Manjo. Aí eu já ouvi essa música. Não toca na Moisés da Rocha? Eu falei, isso. Aí ela falou, posso ficar com a sua fita aqui? Eu falei, pode. Voltei todo contente, seu elevador veio embora. Aí ela guardou a fita. Aí quando foi, um dia me chamou, veio um telegrama pra mim pra eu ir buscar a minha fita. Aí eu fui, cara, recebi aquele telegrama, o Orne Music, comparecer lá na Nações Unidas, tal, tal, né? Lá na gravadora continental. Eu fui correndo, falei, meu Deus, escolheram a música minha. Cheguei lá, cara, era pra me devolver a fita. Falou, ó, suas músicas, a gente tirou uma cópia, são muito boas, mas a gente não edita assim. A música tem que estar tocando, você tem que ter mais música em sucesso pra gente editar, senão tal, tal, tal. Mas se eu não tiver uma oportunidade dessa, como eu vou gravar música com o pessoal se ninguém dá oportunidade pra gente, pra gravar? Como eu vou fazer isso aí? Eu achei que eu ainda fui ignorante da forma que eu falei com ela, sabe? Aí eu peguei aquela fita, pus no bolso aí de si, cara, tomei o elevador. Aí no outro andar, aí entrou um casal, umas duas moças. Aí eu olhando assim, aí minhas lagunas começaram a cair, assim, sabe? Aí a moça olhou pra mim, você tá passando bem? E eu falei, não, tô sim, tal. Mas o que foi? Gostei alguma coisa com sua família, não sei o que? Eu falei, não, não, nada não e tal. Aí saí do elevador, aí fiquei assim, parada assim, falei, caramba! Aquilo ali foi que, menino, você chegar aqui com 40 graus de temperatura e pegar um tanque d'água gelada e pôr você dentro. Aí eu, dentro do elevador mesmo, eu falei, tem fé em Deus que eu ainda vou voltar aqui. E eles que vão me chamar. E essas músicas vão ser sucesso. E nela tinha Silêncio da Noite, Eleni, Separação. Tinha aquela música que a Liana Lima gravou, Momentos de Candura. Me olho no espelho, me vejo uma musa. Tinha a música que gravou Redenção. E outras músicas que o Catinguele gravou. Aí eu voltei com a fita. Aí, nesse período, aí surgiu, no final de ano, que a Warner interessou a comprar o Catinguele do Augusto, do Chopap. Quando eu fui pra comprar o Catinguele, aí o Mauro Almeida falou, e as músicas, não sei o quê. O Salgado falou, tem muita música aí, com papacaça e tal, tal. É, papacaça, assim. Só que o Mauro Almeida já me conhecia antes. Ela nem conhecia o Salgado, ela me conhecia. Porque eu já tinha uma liberdade com o Mauro Almeida. Essa Mauro Almeida era um diretor da Continental, da gravadora. Inclusive, ele faz parte da ordem dos músicos do Rio. Aí, hoje, aí ele falou pra Maria do Caro, falou, ó, o Catinguele tá vindo pra cá, mas liga pra aquele menino lá pro Papacaça e traz as músicas dele pra cá. Aí, Maria do Caro me ligou, aí, pra mim, aí eu fui falar, ó, o Augusto, não, as músicas tá tudo presas aqui, as músicas tá tudo editadas comigo aqui, tá na minha gravadora, Chopap, não tem como ir pra o Orne, não. Aí, na hora da negociação lá, ele parece que falaram, ó, o Catinguele vem, mas você vai ter que liberar as músicas do Papacaça, que tá na sua editora, tá vindo tudo pra cá. Inclusive, Mariana, já tava gravada, mas teve que ir pra lá também, né? Aí, quando, nesse período aí, sabe, de negociação, demorou mais ou menos quase um ano, aí foi, todas as músicas minhas, o Augusto falou que tava editada, mas era mentira, não tava. Mas eu tenho esse documento até hoje, assinado pelo Augusto, sabe, todo, o Augusto até morreu esses dias, né. Aí, cara, o, eu fui pra lá, aí, as músicas já estavam lá, por intermédio de Catinguele, me levaram de tabela pra Orne. Aí, deram uma grana pro Augusto, que até hoje eu não sei quanto foi. Eu sei que, na época, o Augusto me depositou uma grana muito boa na minha volta. E se ele depositou aquele valor, é porque a dele foi maior. E aí, o... E aí, o...